Eu não creio que eu tive que jogar esse Quick Time infinito todinho de novo, não, mano. Isso é algum tipo de piada, velho. Eu tô muito triste. Mas, enfim, amigos, sejam bem-vindos ao episódio final. Em Justice God's Among Us. Meus manos, me perdoem aí, tá? Eu sei que eu trollei vocês aí. Eu falei que o episódio ia sair, o último, ia sair agora sexta-feira. E me perdoem por isso, tá? Ah, realmente, era pra ter saído na sexta-feira. Para que hoje eu, na verdade, estivesse começando a série do In Justice 2. Então, me perdoem aí, né? Um pequeno atraso, mas vai dar certo. Então, é isso. O que importa antes tarde do que nunca. Vejamos então qual é o raio-x aqui do Homem de Aço, né? Vejamos. E hoje é o capítulo final, né, mano? Superman contra Superman. É um raio-x muito humilde, velho. Pensa um raio-x humilde esse aqui. Meu poder se iguala ao seu. Nem o seu, nem o de ninguém. Ora, meu poder se iguala ao seu. Mano, teu poder é soltar raiozinho, velho. Beleza, aqui é o meu elemento preferido depois do elemento vento, mas... Convenhamos. O menor aqui é feito de aço, de acordo com ele mesmo, né? De acordo com ele próprio. Ô, mano, o bicho aqui, ele até que é desumilde mesmo, né? Ele não é... Ele não é essas Coca-Cola todas, mas ele também não é nenhum otário, né? Isso mesmo, tá foda aí, hein? Ih, tomei. Ah, mano, não que eu morri por uma bolinha de choque, não. Não, e é massa, né? É massa porque eu já tinha enfrentado... Eu comecei a enfrentar ele e ele tava com pouco HP. Ele já tava com bem menos HP que eu. E mesmo assim, eu perdi, olha só isso aí. Ah, agora resetou tudo, né? Coisa boa. Vou mostrar o seu lugar. Ô, amigo. Amigo. Não me trolle, não, por favor. Fique quietinho aí. Nossa, deu muito trabalho. Seu mal deve terminar. Este segundo golpe. Hã? 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 Não foi tão super, não é? Essa é a sua chance de fazer o que é certo. Eu aceitaria. Eu aceitaria. Não posso fazer o que é? Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Está pronto, Superman, para enfrentar o poder de Atlântida. Sim, nós estamos. Sim, nós estamos. Não queremos você aqui. Nossa, mano, deu um bug feio aqui, galera, do meu jogo, mano. Eu vou ter que dar um corte muito brusco e muito feio aí no vídeo, porque realmente, nossa, deu uma crachada feia aqui o negócio. Mas, enfim, vocês já conhecem. Quer dizer, na verdade, não vai ficar faltando nada muito importante na gameplay, não. É só as amazonas gritando e atirando flecha. É só isso. E do nada já veio para cá, mas foi mal aí, mano. Cara, por que que do nada bem no final do jogo ficou tudo tão difícil? Será que é o que está no final? Gênio. Gênio demais esse menino, né? Muito esperto, muito esperto. Mas ele me solou também, mano. Não era para tanto, homem golfinho. Não era para tanto. Não precisava solar tanto assim, cara. Ah, nossa. Agora eu trollei demais aqui, viu? Trolei para caramba. Assim, eu fico triste, eu fico puto porque, tipo assim, eu já não sei combar. Eu já não sei jogar esse tipo de jogo. E os poucos combos que eu faço, não tira o HP que deveria tirar, entendeu? Olha isso, mano. Mano, mano, na moral, olha isso. Eu não vou tirar nem a barra branca do cara. Valeu, imundo. Valeu, valeu. Muito obrigado. De verdade, eu pensei que eu fosse ser tão humilhado assim pelo Aquaman. Ele me derrotou duas vezes, vocês acreditam? Ele me derrotou duas vezes seguidas, mano. E, tipo assim, foi bem humilhante, tá ligado? Agora... Agora que eu estou conseguindo fazer aqui alguma coisinha ou outra. E mesmo assim... Mano, olha só o dano que dá os movimentos dele, os golpes dele. Eu acho isso muito chato, velho. Para se apelar um pouquinho de longe, com visão de calor. Eita, mas aí o homem golfinho está embrasado, né? Engraçado que quando eu estou com medo de Dually cheio, a CPU nunca tenta dar um control golpe para recuperar o HP, né? Engraçado. Engraçado esses caras aí, mano. Engraçado. Ô corno! Vá, 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 vá simbora. Cara chato. Não me querem, mas precisam de mim. Superman, rompemos as fileiras deles. Estão recuando. Ótimo. Quando tiverem recuado de vez, vamos precisar de ajuda no resgate. Vou separar uma legião o mais rápido possível. Obrigado, Diana. Você sempre faz parecer fácil. Primeiro vamos cuidar disso. Depois você me conta se foi fácil. Nós temos que... Não. Tchau, tchau. Eu vivo pra te matar. Então vai viver desapontado. Tá duro? Caramba, velho. O cara tá duraço. Budega essa. Olha o golpe do Superman. Eu não tentei isso aqui ainda. Ah, já tentei sim. É porque não funciona muito bem, né? Ai, mamei. Eu tô guardando meu medidor pra quando ele for tentar dar pele, mano. Então pra quando eu tiver nas últimas mesmo. Porque eu fico muito puto, velho. Sempre que eu não tenho esse medidor aí, a CPU apela pra recuperar HP. Ah, ele aprendeu a jogar? Foi? Ah, mano. Cara chato. Ah, tu não defendeu, mano. Tu não fez isso não, velho. Ele não fez isso não, velho. Ah, que cara irritante. Vamos ver se dessa vez vai dar bom, né? Hoje eu tô apanhando muito nesse último episódio. Beleza, que é o último. É pra ser mais difícil, é pra ser mais complicadinho. Mas, porra, o jogo não precisava me humilhar tanto, né, mano? Olha só o básico, assim. Mais um agarrarzinho, vai. Vamos apelar aqui só nas coisas básicas. O básico sempre é melhor que o composto. Ah, humilhado aqui, né? Mais uma vez? Mais uma vez? Ah, mas eu sou muito lixo, né? Olha aí, ó. Vá! Não, não, não. Qual foi? Mas não só se ele virasse aqui o jogo agora. Não ia ser engraçado? Eu ia achar engraçado. E eu ficar puto também. O apocalipse não vai ser hoje. Sabia que eu ia acabar te trazendo. Seu lugar não é aqui. Minhas obrigações não terminam na fronteira da minha dimensão. Eu sou o salvador deste mundo. Eu o protejo. É isso que acontece lá? Proteção? Crianças desobedientes são punidas. Crianças? Não somos deuses. Não decidimos quem vive e quem morre. A decisão é minha. Tornou-se minha quando Coringa me transformou em arma de destruição em massa. Eu sei o que você perdeu. E ainda me julga? Depois de te matar, eu vou trazer Lois pra cá. Quando ela vir como melhorei este mundo, ela vai... Ela vai ter medo e nojo de você. Ela vai estar viva. A morte de Lois não justifica... Ele a roubou de mim! E você roubou a liberdade deste planeta. É hora de devolver. Eita, bicha! Mas vejam só que batalha mais mirabolante temos aqui, amigo. Por que meu Superman é nerfado? Meu Superman é muito nerfado, cara. Olha isso aí, ó. Ó, o raio-x dele... O raio-x não. A visão de calor dele tinha muito mais HP que a minha. Por que meu Superman é nerfado, velho? Ó, jogo. Ó, jogo. 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 Não, não, não. De verdade. Não, de verdade. Eu vou ter que reclamar, cara. Eu vou ter que reclamar. A diferença de dano que dá as paradas aí. Ah, eu tô bolado. Eu tô real bolado com esse jogo, mano. Eu tô real bolado com esse jogo, mano. Muito bolado. Isso não é justo. Eu fico perguntando se andar com a capa desse tamanho não tira muita mobilidade do cara, né? Não sei. Agora ele vai aproveitar que eu tô sem... Eu tô sem mana pra roubar meu HP, né? Imundo. Ah, ele tá usando o boostzinho do negócio, né? Nossa, mano. Aí eu perdi aqui igual um bote, né? Igual um bote. Agora com o HP tudo igual, eu sinto que eu vou perder porque eu sou muito ruim, velho. Meu mano, meu mano. Deixa eu ganhar só pra não ter que jogar tudo de novo. Mó chato jogar isso aqui tudo de novo. Eu salvei este mundo. Agora vou salvá-lo de você. Eita, bicho. Tenho medo. Ah, ele conseguiu recuperar o HP, mano. Uma cara imundo, velho. Nossa. É claro. É claro que ele ia usar. Por quê? Porque eu tava com um nível a menos que o dele, né? Imundo. E mesmo eu tentando impedir, ele ainda recuperou 15% de HP. O que é muito para termos de CPU. Nossa, o cara tá usando o mapa, velho. Imundo. Usar o mapa é covardia. Mano, só perde logo, velho. Pelo amor de Deus. Não me dá trabalho. Não. Seu reinado acabou. Você não vai mais aterrorizar essas pessoas. Medo é a única coisa que eles entendem. Um dia, você vai entender. Um dia. Vai ter que me matar. Não. Nem mesmo você. Já houve mortes suficientes. Um dia, você vai ter que 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 ter ter que ter que ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter ter que ter Os comparsas do Superman foram capturados ou se entregaram. A próxima tarefa é restaurar a ordem civil. O governo de transição está bem ocupado. Estaremos aqui se precisarem. Não, obrigado. O povo precisa saber que eles estão no controle, não nós. Então não mudou de ideia? Respeito a oferta do presidente, mas o governo não é lugar para mim. Para nenhum de nós. Acho que o Batman tem futuro aqui? O crime e a corrupção vão voltar. Ollie teria me chamado de pessimista. Só estou sendo realista. E o seu Superman? Ele vai ser julgado. Todos eles vão. Mas ele tinha razão. Sobre o quê? Porque no lugar dele, eu poderia ter feito a mesma coisa. Nunca sabemos do que realmente somos capazes. Pelo bem do seu mundo, espero que você nunca descubra. Mas lembre-se disso. O quê? Se alguma coisa acontecer e você perder a cabeça, vou atrás de você. Vai ter que entrar na fila. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso meus manos, esse foi o final tenebrosamente épico de Injustice. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se divertido. Ainda essa semana então começaremos o segundo jogo. Espero que vocês queiram acompanhar com o mesmo ânimo, com a mesma vontade que vocês acompanharam essa série aqui. E é isso meus manos, vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, valeu é nóis e falou!